A Colombo tá esperando você no carnaval com a promoção Colombo é 10. E olha, é muito fácil você comprar e economizar. Acima de 100 reais, 3 vezes sem juros. Acima de 150, 5 vezes sem juros. Vem pra cá, porque 1 mais 1 é igual a 3. Acabou, você perdeu, ficou triste, perdeu as peças, tava sem dinheiro na época. Olha, pode vir pra cá agora, porque a Colombo é 10 também no carnaval esperando você. Você vai comprar aqui pensando no preço. Lembra do 1 mais 1 igual a 3? Era o preço que mandava? O preço continua mandando aqui, então preste atenção. Porque pelo mesmo preço você tem camisa polo, kit de 3 camisetas, camisa aqui ó, fio tinto, bermuda de todos os tipos. Cada peça aqui sai 19,90 a primeira peça. A segunda, Colombo é 10 no carnaval pra você ficar bonito no carnaval. 10 reais a segunda peça, faça a conta, tá vendo? A primeira peça 19,90, a segunda aqui 10 reais. Preste atenção e pense no preço. Aqui ó, cada peça aqui sai por 29,90. Você tem camisa retilínea, olha só a gola dessa camisa. Você pode escolher aqui já com o botão também. Tem, olha, calça saja, calça jeans, calça social, sapato, grafata. Muitas peças aqui e tem outras, tá? Só um exemplo, cada peça aqui sai 29,90. A segunda, adivinhou? Só 10 reais. Vira pra cá, porque não é só na peça que custa menos, que eles estão facilitando pra você, não. Colombo é 10 no carnaval, jaqueta de couro. Daqui a pouco o frio tá aí, você tá precisando de uma jaqueta bonita, olha o acabamento. Tá aqui, olha. A Colombo garante o acabamento pra você, tá? Cada jaqueta de couro, e é o mesmo preço, ó, faz tempo. Cada jaqueta de couro sai 299,90. Só que na jaqueta de couro, a segunda, sabe quanto custa? Fala bem alto aí. Hã? 10 reais. A primeira, 299,90. A segunda, 10 reais. Você acertou. Aqui, ó, 49,90 cada peça de tincel. Tem calça e camisa, e tem sapato e tem cinto. Muitas peças. Cada peça, 49,90. A segunda, Colombo é 10 no carnaval. Só 10 reais. Você não vai perder. Terno. Você não vai ficar sem terno também, não. Vai trabalhar no carnaval? Não tem problema. Aproveita que você tá trabalhando, por exemplo, que a cidade tá mais tranquila, carnaval. Passa na Colombo no carnaval também, e tem terno de microfibra por 149,90. O primeiro, e o segundo, aperte os cintos. 50 reais. Um terno, 149,90. O segundo, 50 reais. O ajuste por conta da Colombo. Você tá esperando o quê? Corre que a Colombo é 10 no carnaval também. Aqui, ó, tem high twist. E tem também o segundo, explica para mim, João. Esse é high twist e o outro? Modal. High twist e modal. Olha, o acabamento tá aqui. Muitas cores e tem o seu tamanho com certeza. O primeiro sai por 199,90. O segundo, 100 reais. Aí você quer mais. Tem super 100 nessa promoção também. O primeiro, 299,90. E o segundo, 100 reais. Acima de 150, você paga em 5 vezes. Acima de 100, em 3 vezes. Então, corre já para Colombo. Avenida Paulista, 664, concessionamento. Roçal Bento, 67. Guarulhos, Osasco, ABC. Santos, Interior, Litoral, Brasília. Principais shoppings do Brasil. Tem Colombo esperando você. E é 10 no carnaval. 5308892 é a Colombo. É só ligar. Vem. E aí E aí E aí Obrigado.